Olá! Muito bom! E aí? Tudo maravilha, tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Moinho, Jornal cheio de notícias até o fim, edição edição de quarta-feira 11 de novembro de 2020, vamos as manchesse. Fernando Inácio foi morto com tiro de fuzil 5.56, diz polícia. Quando acabar a saliva tem que ter prova, diz Bolsonaro sobre Biden. O STF dá 48 horas para o governo explicar a suspensão de testes da Coronavac. Sem a Coronavac, vacina de Oxford deve ser a primeira disponível no Brasil. Coronavac, morte de vontade de testes foi decorrente de suicídio. Ministério Público pede investigação sobre suposta interferência ideológica na Anvisa. Prefeitura do Rio marca retorno dos professores para esta quarta-feira. Rio tem reforço de caixa e caminha para pagar 13º de servidores. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Comebol confirma a decisão na Sul-Americana em 23 de janeiro de 2021 em Córdoba, na Argentina. A Argentina admite vontade de jogar no Vasco e prevê mudança de clube em 2021. Leonardo revela que Paris Saint-Germain já iniciou conversas para as renovações de Neymar Mbappé. O novo comandado de Rogério Senni, Gabigol, já teve desentendimento com ex-goleiro em Clássico. Rogério Senni cita Zico, Marcanão, Otávio e Grandeza na apresonação no Flamengo. Nova direção, Dias promete mudança de atitude e resgate da tradição. Presidente da Assembleia Geral do Vasco convoca eleições online para sábado. Política interna do São Paulo trata, ou melhor, trava renovação de Hudson com Fluminense. Mark Tyson diz que usou pênis falso para driblar o doping. Na coluna Gaza, devia ter denunciado a revela cantora sobre abusos de um ex-namorado. Felipe Tito, já contaminado com a Covid-19, esteve em evento com outros famosos. A Fazenda 12, Matheus Carrieri, revela que estava saindo com uma mulher mais jovem antes de entrar em A Fazenda. E PT, o atrasado de imóvel do rei, já começa a ser quitado por Ed Carlos. Atrair um amor de verdade, diz a três sobre namorada. Maria Cardi, posa nua e revela que está faltando marido. Marília Mendonça, surpreende fãs ao parecer ainda mais magra. Namorada, deixa ricado romântico e apaixonado por Whindersson Nunes. Cissa Guimarães ensina a subir em árvore aos 63 anos. De madrugada, Anitta grava clipe nos Arcos da Lapa. Na coluna no WhatsApp, será verdade que juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos foi acusado de abuso sexual por Biden? E ainda, será que cédulas supostamente achadas no lixo são antigas e não têm relação com a... Será que cédulas supostamente no lixo têm relação com eleições americanas deste ano? E ainda, será que um vídeo que mostra fraude de votos foi feito nos Estados Unidos? No destaque bizarro, caveiras são enfeitadas com toucas e cigarros para a festa religiosa na Bolívia. E a última do Jornal André Mourinho, uma piadinha para levantar o seu astral. E o Jornal André Mourinho começa agora. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. Antes de sair de casa, confirme o seu local de votação. Coloque sua máscara, leve sua própria caneta e um documento com foto. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Mostre seu documento ao mesário mantendo distância. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Limpe suas mãos antes e depois de votar. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E se estiver com febre ou contraído Covid-19 14 dias antes, fique em casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Reduzimos juros de financiamento e a taxa de parcelamento pela metade. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Confiança não é algo que se ganha da noite para o dia. É difícil a gente acreditar totalmente nas coisas que um desconhecido fala. Com fontes de informação, também deve ser assim. Receber um link com alguma coisa chocante ou absurda? Cheque. Sempre cheque. Tem alguma coisa de errado com o endereço? É de um site que você costuma acessar? Ou você nunca viu essa página antes? Precisamos suspeitar toda vez que recebemos informações estarrecedoras, principalmente em sites desconhecidos. Procure sempre um telefone ou endereço de contato e também aquela seção Quem Somos. E é sempre bom lembrar, na dúvida, não compartilhe. E você aí? É você mesmo que está te assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó. Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim. Entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Fernando Inácio foi morto com tios de fuzil 5.56, diz polícia. Contraventor estava entrando em carro para deixar o L Rio quando foi atingido na cabeça. O contraventor Fernando Inácio, morto na tarde desta terça-feira no L Rio, táxi aéreo no Recreio dos Bandeirantes, foi atingido por tios de fuzil 5.56, efetuados lá no máximo 5 metros de distância. A informação foi confirmada por policiais da delegacia de homicídios da capital, DHC, que atestaram ainda o recolhimento de imagens de câmeras de segurança nos fundos do terreno baldio ao lado do L ponto, como o jornal O Dia antecipou. A arma fabricada pelo Exército Brasileiro tem a capacidade de fazer 650 a 750 disparos por minuto. Agora, os policiais aguardam os depoimentos de três testemunhas do crime na DH, dois funcionários da L Rio e o piloto do helicóptero que transportou Inácio e a esposa ao Rio. Ainda conforme os agentes, o bicheiro havia chegado ao local de helicóptero pouco antes da uma hora da tarde no local e estava prestes a entrar em seu carro com um Range Rover preto blindado quando foi atingido. A esposa do contraventor percebeu a ação e voltou para a aeronave, que decolou em seguida. Ela e o piloto não ficaram feridos. Pelo menos dez tios de fuzil foram disparados e cinco deles acertaram o carro da vítima na lateral esquerda, próximo ao assento do motorista. Um dos delegados que esteve na cena do crime comentou o caso. Um dos tios atingiu a vidraça na parte administrativa da empresa, que fica dentro do estacionamento. Por sorte, não pegou em mais ninguém, afirmou. Os policiais apreenderam ainda uma escada que teria sido usada pelos bandidos para pular o muro dos fundos do terreno baldio ao lado da empresa, em direção à Rua 15 de Novembro . Tios à curta distância Conforme a DH, o atirador acessou o terreno, que fica ao lado do estacionamento da empresa e efetuou os disparos à curta distância por cima de um muro. Uma testemunha que estava na Avenida das Américas contou que ouviu pelo menos dez disparos e que os tios começaram. Pouco depois de ter ouvido o barulho de um helicóptero pousando no local, tive de me jogar no chão. Não cheguei a ver os bandidos. Não vi nada. Foi assustador. Contou. Parte da rua que dá acesso ao terreno do heliporto tem um portão que, segundo policiais, que são no local, tem sinais que levam a crer que pode ter sido arrombado. Além deste portão, a cerca de 150 metros ao lado, há outro portão, que também está aberto. Ambos os portões dão acesso ao terreno baldio na Rua 15 de Novembro ou Rua Professora Luísa Nogueira Gonçalves. Segundo um homem que está no local e disse que toma conta do terreno de propriedade particular, com área total de 15 mil metros quadrados, os bandidos podem ter acessado o terreno pelo portão da frente, após ter destruído parte dele. O portão inteiro estava intacto na parte da manhã. Após os tios, que acredito terem sido de fuzil, eu vim verificar e vi que uma parte do portão estava destruída. Pode ter sido por onde eles entraram. Acredito que eles tenham saído pelos fundos do terreno. E aí, para o lado dos fundos, pois aqui pela frente é muito movimentado. E lá atrás não, disse o homem. Familiares de Inácio chegavam ao local por volta das 4 horas da tarde. Um dos parentes se identificou como irmã da vítima. Muito nervosa, chorava. Por volta das 5 e meia da tarde, eles deixaram agora o local do crime e não quiseram falar com a impressa. Às 6 da tarde, os agentes da DH retiraram o carro da vítima do local. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Fernando Inácio. Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, diz Bolsonaro sobre Biden. O presidente afirmou que o país deve agir desta forma para o caso de se levantar barreiras comerciais contra o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou nesta terça-feira que, quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, ao se referir sobre a Amazônia e as reações entre o Brasil e os Estados Unidos provocadas pela questão ambiental. O pronunciamento tenha sido uma referência ao presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, que ainda, como candidato, disse que pressionaria o Brasil para adotar políticas mais duras para proteger a Amazônia. O discurso do Bolsonaro foi feito durante uma semana de lançamento de um programa de turismo no Palácio do Plânton, em Brasília. O presidente, sem citar o nome de Biden, fez a seguinte declaração. Tem que tomar cuidado com a riqueza, porque está cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco um grande candidato a chefia de Estado dizer que, se eu não apagar o fogo na Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. Como nós podemos fazer frente diante de tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, não é, Ernesto? Que é Ernesto Araújo, ministro das reações exteriores do Brasil, disse o presidente. Em seguida, ele fala a seguinte frase sobre saliva e pólvora. Por fim, ele diz que teria que ser desta forma, pois assim funcionaria. Em um dos debates com o presidente e, à época, candidato à reeleição do país, Donald Trump, Biden prometeu criar um fundo, em parceria com outros países, de 20 bilhões de dólares, quantias feio a 100 bilhões de reais para a proteção da Amazônia. Na época, ele fez um alerta ao governo brasileiro, dizendo para parar de destruir a floresta. Se vocês não pararem, sofrerão significativas consequências econômicas. O presidente Bolsonaro reagiu à fala, qualificando a declaração como desastrosa e gratuita. STF, da 48 horas, para o governo explicar a suspensão de testes da Coronavac. Anvisa suspender, na segunda-feira, dia 9, a aplicação das doses da vacina chinesa do Instituto Butantan, após a morte de um voluntário. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, STF, deu um período de 48 horas, para que o governo federal explica a decisão de suspender os testes da Coronavac, vacina chinesa do laboratório Sinovac Biotec, produzida em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo do estado de São Paulo. A informação é da CNN Brasil. A agência nacional de vigilância sanitária, Anvisa, decidiu pela suspensão na noite desta segunda-feira, dia 9, por conta da morte de um dos voluntários que fazia parte do grupo da fase 3 de testes do imunizante. O paciente que tinha 33 anos cometeu suicídio e, portanto, seu óbito não tem relação com a aplicação de doses. Sem a Coronavac, a vacina de Oxford deve ser a primeira disponível no Brasil. Ao todo, quatro imunizantes contam com pesquisas clínicas no país, somente dois, porém, preveem transferência de tecnologia. Em reunião na tarde desta terça-feira, dia 10, a Anvisa decidiu manter suspensos os testes da vacina Coronavac. O imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan, no entanto, é somente um dos quatro que contam com pesquisas clínicas autorizadas no Brasil. Além dele, há também as vacinas da Universidade de Oxford e das farmacêuticas Janssen-Silag e Pfizer-Wyatt. Para que vacinas sejam desenvolvidas no Brasil, é preciso uma autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para isso, o órgão avalia a resposta das candidatas à segurança dos participantes envolvidos e as necessidades regulatórias no caso de eventual registro no futuro. Há ainda situações em que a vacina prevê transferência de tecnologia, ou seja, que a produção de imunizantes possa ser feita inteiramente no Brasil. É esse o caso das vacinas da AstraZeneca, Universidade de Oxford e da Coronavac, derivada da chinesa Sinovac. A primeira é produzida na unidade produtora de imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro. A segunda, pelo Instituto Butantan, em São Paulo, mas está paralisada a partir desta terça-feira. Até o momento, são as duas que estão em etapa mais avançada, de acordo com a pneumologista da Fiocruz, Margareth Talcoma. Ela projeta que, como as duas candidatas estão em fase inicial de recrutamento para a terceira e última fase de testes, devem terminar quase juntas, caso a paralisação da Coronavac não prossiga por muito mais tempo. A projeção é para o primeiro semestre de 2021. Já para a aplicação, Talcoma afirma também que é possível que o lote inicial e o registro da vacina de Oxford na Anvisa já aconteçam até março de 2021. A situação é parecida com os imunizantes da Pfizer-Wyatt e do laboratório Janssen-Slag da Johnson & Johnson. Ambas estão na fase 3, com testes em brasileiros. No entanto, essas vacinas não preveem transferência de tecnologia e, portanto, não há autossuficiência do Brasil na produção. A notícia boa é que, de acordo com a pneumologista, todas as vacinas em teste deverão resultar boas para uso. Suspensão da Coronavac Paralisados pela Anvisa na tarde desta segunda-feira, os testes da vacina produzida pelo Instituto Butantan seguem suspensos. Na manhã desta terça-feira, o diretor do Instituto de Mascovas afirmou que não haveria razão para a paralisação dos testes. A agência, no entanto, afirma que foi seguido o protocolo para quando são informados efeitos adversos graves não esperados. A agência alegou ainda não ter recebido informação e suficiência em relatório enviado pelo Butantan. No início da tarde, porém, foi tornado público que tal efeito adverso foi o suicídio de um dos participantes dos testes da Coronavac, de acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, IML. Não havia, portanto, razão para que as pesquisas continuassem suspensas. Anvisa argumenta, porém, que não havia tomado conhecimento de detalhes sobre o efeito adverso não esperado pela falta de informações oficiais em relatório enviado pelo Instituto Butantan. Mesmo depois de uma reunião entre as instituições, as pesquisas seguem paralisadas. Uma suposta interferência política nas decisões do entorno da vacina também foi questionada. A Coronavac é motivo de confronto constante entre o governo de São Paulo, João Dória Júnior, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro que, inclusive, postou em seu Twitter comemorando a suspensão dos testes da vacina produzida em São Paulo. A pesquisadora em saúde do Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde da UFRJ, Cristina Barros, condena a postura do presidente. Segundo ela, é preciso que haja isenção das pesquisas para produzir ciência, sem que haja uma tendência a se avaliar ou aprovar uma vacina A ou B. A manifestação do presidente da República em rede social fala completamente contra qualquer condução técnico-científica. É um desserviço, é encorajar, inclusive, o movimento dos antivacinas. Neste momento, como o mundo inteiro acompanha isso tudo e as testagens dessa vacina, seria importante que fosse dado mais transparência para esse processo de desenvolvimento. Sob o risco de colocarmos a população contra a única solução que nós temos para enfrentar não só o Chorana Virus, mas uma espécie de doenças infectocontagiosas, afirma o pesquisador. Cristina Barros lembra que eventos adversos acontecem e aparelhos que são feitas as grandes testagens de fase 3. Ela lembra que a vacina de Oxford também esteve paralisada por um momento no mês de setembro, assim como outros imunizantes. A grande preocupação é que, infelizmente, no nosso país, vemos uma interferência do poder executivo de maneira política, muito mais preocupada em se contrapor ao governo do estado de São Paulo do que propriamente a apoiar a vacina. Ou melhor, a apoiar a ciência, conta a pesquisadora. Para ela, o diretor da Anvisa precisa garantir a isenção de um trabalho que seja técnico. Afinal de contas, o Butantan, assim como a Fiocruz e o Evandro Chagas, são institutos de excelência que distribuem vacina não só para o nosso país, como para o mundo reconhecido internacionalmente. E tem todas as competências técnicas para selar várias parcerias, conclui Cristina Barros. Coronavac. Morte de voluntários de testes foi decorrente de suicídio. Segundo um laudo técnico do IML, foi confirmado que a morte de voluntários dos testes à fase 3 não estava relacionada à vacina. A morte de voluntários dos testes à vacina produzida pela chinesa Sinovac foi decorrente de suicídio, apontou o laudo técnico, ou melhor, um laudo médico emitido pelo Instituto Médico Legal do IML e obtido pela TV Cultura no início da tarde desta terça-feira. O óbito causou a interrupção dos testes nesta segunda-feira pela Anvisa, que antes de avisar o próprio governo de São Paulo, informou à imprensa de que os testes estavam suspensos em ocorrência de eventos adversos graves, mas sem especificar o que havia ocorrido. No mesmo dia, o diretor do Instituto Butantan de Mascovas veio a público esclarecer que não havia ocorrido nenhum evento adverso grave, mas sim um óbito não relacionado à vacina, e dizer que estranhava a decisão da Anvisa. Como são mais de 10 mil voluntários neste momento, podem acontecer óbitos. Neste momento, o voluntário pode ter um acidente de trânsito e morrer, explicou. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro, que sempre se opôs à Coronavac e a colocou no centro de um duelo político contra o governador João Doria, disse que, disse sem ter nenhuma prova, que a vacina produzida pela Senavac causa morte, invalidez e anomalia. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha, escreveu o presidente. O laudo do IML confirma a versão do diretor do Instituto Butantan e da própria Senavac, que nesta terça-feira reafirmaram que a vacina é segura e que o óbito não estava relacionado ao imunizante. Segundo informações do UOL, a previsão é de que o laudo do IML, que confirma a causa da morte, seja divulgado oficialmente às 5 da tarde desta terça-feira. O Ministério Público pede investigação sobre suposta interferência ideológica na Anvisa. Na noite desta segunda, a entidade suspendeu os testes da Coronavac produzidos no Brasil pelo Instituto Butantan após a morte de um dos voluntários. O Ministério Público enviou nesta terça-feira um pedido ao Tribunal de Contas da União, TCU, para que o órgão investigue uma suposta interferência ideológica na Agência Nacional de Vigilidade Sanitária, Anvisa. Na noite desta segunda, a entidade suspendeu os testes da Coronavac, imunizantes produzidos pelo laboratório Senavac Biotec, em parceria com o Instituto Butantan após a morte de um dos voluntários. A Procuradoria pediu que o TCU avalie se a decisão da Anvisa foi pautada com base em protocolos e motivações objetivas ou se o órgão está sendo afetado por influências político-ideológicas. O órgão ainda solicita que o tribunal acompanhe os processos decisórios em futuras aprovações ou suspensões de testes de imunizantes, de modo a segurar uma atuação legal, econômica, impessoal e transparente. A causa da morte do voluntário que participava dos testes clínicos da fase 3 não foi relacionada com a eventual aplicação da vacina. De acordo com o Instituto Médico Legal, IML, se trata de um suicídio. O paciente tinha 33 anos. A representação do Ministério Público destaca que a agência tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população e que a independência administrativa, a estabilidade de seus dirigentes e a autonomia financeira são prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições. O questionamento é feito pelo Ministério Público, sob suspeita de que tenha havido direcionamento político na decisão de suspender os testes da vacina. A ideia é que a suspensão tenha o objetivo de prejudicar o cronograma da vacinação contra o novo show-run a vários, prioridade da gestão do governo João Dóio do PSDB. O Tucano é adversário político direto do presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido. Prefeitura do Rio marca retorno dos professores para esta quarta-feira. CEP do Rio tem votação online com profissionais que decidem se greve continua. Resultado, sairá somente à noite. Não sei se no momento da gravação do jornal essa decisão já saiu, mas enfim. Uma circular disparada pela Secretaria Municipal de Educação, a SME, nesta segunda-feira, convoca a volta aos professores a partir de quarta-feira. O retorno já tinha sido noticiado pela reportagem de O Dia, que recentemente teve acesso ao documento enviado para coordenadores, gerentes e diretores procurada. A SME afirmou que está acertando os últimos detalhes para a retomada, mas não cargou datas. O retorno dos professores e demais profissionais de educação ao ambiente escolar se dará antes do retorno dos alunos, o que faz parte do planejamento, afirma em nota. Sobre a volta às aulas, a SME explicou que está planejando com os coordenadores regionais de educação os procedimentos de retorno das aulas presenciais no nono ano da rede municipal e também no último ano do programa de educação de jovens e adultos no ensino fundamental. Conforme explicado durante a coletiva realizada na terça-feira, dia 3 de novembro, a volta às aulas será voluntária para os estudantes. Os pais exigirão se livraram dos filhos. Nesta semana, ocorrem reuniões com professores, conselhos de pais responsáveis, direções e unidades para alinhar detalhes para o retorno presencial de parte dos alunos. Os protocolos de segurança indicados pela Vigilância Sanitária serão cumpridos para que seja garantida a segurança da comunidade escolar. Haverá redimensionamento dos espaços utilizados e a disponibilização dos produtos necessários para a higienização pessoal e do ambiente escolar. O retorno dos alunos será divulgado a todos nos próximos dias. Continua a nota da assessoria. Os protocolos de segurança indicados pela Vigilância Sanitária serão cumpridos para que seja garantida a segurança da comunidade escolar. Haverá redimensionamento dos espaços utilizados e a disponibilização dos produtos necessários para a higienização pessoal e do ambiente escolar. O retorno dos alunos será divulgado a todos nos próximos dias. Vale lembrar que nesta tarde e terça-feira, Profissionais de Educação fazem uma votação online em plataforma disponibilizada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, CEP-RJ, e decidem se a greve continua. O CEP está em greve parcial desde o dia 30 de julho. O resultado sairá à noite. Orientações para o primeiro momento de retomada das aulas presenciais. É o assunto do documento de 5 páginas. Cumpre registrar que o retorno dos professores e demais servidores às unidades escolares acontecerá nos dias 11 e 12 de novembro de 2020, diz o texto. O ofício lista algumas orientações que devem ser observadas para que a retomada das atividades seja feita da forma mais segura possível. Neste momento, devem retornar as atividades presenciais de nove tipos de servidores. Professor de Educação Infantil, Professor de Junto de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Professor de Ensino Fundamental, Anos Finais, Professor 1, Professor 2, Professor de Sala de Leitura, Agente de Educação Infantil e Agente de Atendimento à Educação Especial. Profissionais do grupo de risco não retornam. As unidades escolares funcionam nos seguintes horários. Manhã, das oito da manhã ao meio-dia. Tarde, do meio-dia às quatro horas da tarde. E noite, das seis da tarde às oito e meia da noite. Neste momento, não retornarão as atividades os servidores que pertencem ao grupo de risco, de acordo com o Decreto Rio nº 47.247 de 2020, que se enquadrem nas seguintes hipóteses. E idade igual ou superior a 60 anos. Portadores de doença cardiovascular, doença pulmonar, câncer, diabetes, doenças tratadas com medicamentos imunodepressores e quimioterápicos. Além de casos atestados como suspeitos, transplantados, gestantes, lactantes, obesos e pacientes renais crônicos. A circular afirma ainda que se é obrigatório o uso de máscara, não sendo permitido o acesso ou permanência de pessoas sem máscara, nas dependências da unidade escolar. É imprescindível a utilização constante de álcool em gel, bem como a amadação de todos os protocolos de distanciamento, conforme as normativas expedidas pelos órgãos de saúde e vigilância sanitária. O CEP do Rio diz que considera desnecessário o retorno das atividades presenciais no limiar do fechamento do ano letivo. De acordo com o advogado da entidade, Ítalo Pius Aguiar, as atividades remotas garantem, por um lado, a vinculação do aluno com a atividade pedagógica durante a pandemia, e por outro, a segurança de profissionais, alunos, responsáveis e demais envolvidos no processo educacional. Além de discordar do ponto de vista pedagógico, o advogado explica que o sindicato entende que os processos médicos sanitários apresentados para que se garanta a segurança dos alunos profissionais de educação e responsáveis não são suficientes. Não foi feito um estudo particularizado da arquitetura de cada uma das unidades e seus edifícios para o fim de garantir uma ventilação melhor. Da mesma forma, não constam protocolos de fechamento e higienização, assim for dado ciência de um caso de infecção suspeita dele. Existe uma série de temas silenciados ou maltratados no protocolo de retorno, que entendemos que ele é criticável, tanto do ponto de vista pedagógico, mas em especial pelo ponto de vista da segurança, salienta Ítalo Pius Aguiar, advogado do CEP do Rio. A panda EMI ainda está em curso. Foi exatamente por isso que o CEP levou essa preocupação ao Poder Judiciário e aguarda nos próximos dias a avaliação do pedido de impedimento da reabertura, enquanto essas questões não forem bem resolvidas. Rio tem reforço de caixa e caminha para pagar 13º de servidores. Valor de 1,8 bilhão de reais a ser pago pela Petrobras ajudará a quitar a gratificação natalina dos funcionários ativos, aposentados e pensionistas no mês de dezembro. O dinheiro que a Petrobras pagará ao Rio de Janeiro no valor total de 1,8 bilhão de reais até o fim deste ano vai ajudar a quitar o 13º salário do funcionalismo. O governo Fluminense ainda não informa uma data para o depósito. Entretanto, o secretário de fazenda, Guilherme Mercês, disse à coluna que caminha nesta direção, do pagamento até o fim do ano. Estamos quase lá, afirmou. Como a coluna antecipou no último dia 4, apesar de o governo não ter confirmado oficialmente, o depósito sairá em dezembro. E amanhã o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro e o titular da fazenda, vão divulgar o calendário de pagamentos da gratificação. O valor de 1,8 bilhão de reais a ser desembolsado pelo estatal é referente à adesão que a petroleira fez ao programa de anistia do ICMS do Rio. A iniciativa possibilitou a redução de juros e multas nos débitos devidos pela empresa ao Estado do Rio. Sem dúvida, essa é uma das principais medidas tomadas para garantir o 13º salário dos servidores, ativos aposentados e pensionistas e a prestação de serviços públicos. E também é uma medida com impacto para as prefeituras fluminenses, uma vez que esse é um recurso de ICMS. E por lei, 25% do imposto é repassado aos municípios, declarou Mercês. Alívio com o julgamento adiado pelo STF O Rio teve na semana passada um alívio financeiro e tanto para os próximos meses. A decisão do Presidência do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Furso, de adiar o julgamento da ação que discute a partida de riots, é mais uma medida que se soma a outras para evitar o colapso das contas fluminenses. A decisão do ministro se deu após muita mobilização dos setores do Rio, como empresários, parlamentares e governo. O presidente da alerja, André Siciliano, do PT, e o governo em exercício, Cláudio Castro, também se reuniam com o Fux em Brasília e apresentaram as estimativas catastróficas ao magistrado. As projeções apontavam um caos nas finanças, impactando a folha salarial do funcionarismo e a manutenção dos serviços à população. Comebol confirma a decisão da Sul-Americana, 23 de janeiro de 2021, em Córdoba. Vasco da Gama e Bahia são os representantes do futebol brasileiro na competição. A Comebol confirmou nesta segunda-feira a nova data para a disputa da final da Copa Sul-Americana. A decisão do torneio Sul-Americano em jogo único foi remarcada para 23 de janeiro de 2021, sendo mantida no estádio Mayo Alberto Campes, em Córdoba, na Argentina. A decisão foi anunciada após uma reunião realizada nesta segunda-feira entre Alejandro Dominguez e Chiqui Tapia, os presidentes de Comebol e da Associação de Futebol Argentino, respectivamente. A Sul-Americana teve a sua primeira decisão em jogo único, escutado na edição de 2019. Naquela oportunidade, em 9 de novembro, a taça ficou com o Independiente de Delhuage, após derrotar o Colón em Assunção, no Paraguai. Inicialmente, a final da Sul-Americana de 2020 estava marcada para o dia 7 de novembro, algo que se tornou inviável com a paralisação do torneio por causa da panda Emya do Choronavares. A competição ainda vai iniciar as oitavas de final. O futebol brasileiro, aliás, terá dois representantes na próxima etapa. Em duelos contra times argentinos, o Bahia terá pela frente o União de Santa Fe, enquanto o Vasco vai encarar o Defensa e Justiça. Se avançarem, se encontrarão nas quartas de final. Segue, porém, a indefinição sobre a nova data da finalíssima da Copa Libertadores, agendada previamente para o Maracanã em 21 de novembro. Mas a tendência é que ela ocorra em 30 de janeiro, pois essa foi uma das datas reservadas pela Comebol, que também havia selecionado os dias 23 e 24, no primeiro mês de 2021. O Luto, décimo maior artilheiro da história do Botafogo, morre aos 89 anos. Ex-jogador, marcou 144 gols pelo Glorioso. Morreu nesta terça-feira, aos 89 anos, em Verona, na Itália. O ex-jogador, Dino da Costa. Ele é o décimo maior artilheiro da história do Botafogo, com 144 gols, entre os anos de 1948 e 1955. Dino ficou marcado também por sua icônica frase dita, em 1955, de que o Botafogo é o clube mais azarado do Brasil. Ele foi o segundo atleta alvinegro que mais marcou contra o Fluminense, atrás apenas de Leandro Freitas. Em suas redes sociais, o Botafogo lamentou o falecimento. A Argentina admite vontade de jogar no Vasco e prevê mudança de clube em 2021. Maxi Louveira, de 21 anos, defende o Olympiacos. Ventilado com o possível reforço do Vasco, o meio atacante argentino, Maxi Louveira, vai permanecer no Olympiacos. Apesar disso, o jogador afirmou que desejava acertar com o clube caioca. Porém, a equipe grega acabou atrapalhando a negociação. A verdade é que gostaria muito de ter ido para o Vasco. Sim, faltou vontade do Olympiacos, revelou o jovem, de 21 anos, em entrevista à ESPN. O Cruz Maltina era a única equipe que havia mostrado interesse no jogador. No entanto, o Olympiacos pediu uma compensação financeira, o que acabou atrapalhando o acerto do atleta com o clube caioca. O argentino vem sendo pouco aproveitado pelo Olympiacos. Afirmou que deseja mudar de Ais em breve. Em janeiro, gostaria de ir embora, afirmou o jogador. Em sua segunda temporada a serviço do Olympiacos, o jovem custou cerca de 3 milhões de euros, ou 19 milhões de reais, nas cifras atuais, aos cofres do clube grego que o contratou junto ao Rosario Centrale, da Argentina. Na atual campanha, disputou somente dois jogos, um único como titular, e não balançou as redes. Leonardo revela que PSG já iniciou conversas para as renovações de Neymar e Mbappé. O dirigente também garantiu a permanência do técnico Thomas Tuchel no comando. O Paris Saint-Germain já está de olho nas próximas temporadas. Nesta terça-feira, respondendo perguntas do internautas e Malayf do Facebook, o brasileiro Leonardo, diretor esportivo do clube, revelou que já foram iniciados conversas para a renovação de contrato de vários jogadores do elenco, entre eles de Neymar e Mbappé, os dois maiores astros do time. Leonardo prometeu intensificar as negociações pelas renovações dos atletas, considerados chaves no grupo. Mas lembrou que os novos salários devem ser readequados à nova competição financeira dos clubes, muito afetada, por conta da panda Emya, do novo Choron Lavares. Nem sempre quero falar sobre o Covid-19, mas não podemos driblar a situação. Temos de nos adaptar a isso. Iniciamos várias negociações para a renovação de certos jogadores. Temos de nos adaptar à realidade econômica atual, mas todas as renovações que pensamos como de Maria, Neymar, Mbappé, até Bernard e Draxler, já começamos a discutir. Leonardo também garantiu a permanência do técnico Thomas Tuchel no comando e afirmou que o clube nunca colocou na mesa o nome de outros treinadores para o lugar do alemão. Na verdade, o técnico é Thomas Tuchel. O atual comandante termina o seu contrato ao final desta temporada, mas não há indícios sobre uma possível extensão contratual. Existem discussões internas. Seria até estranho não ter uma. A verdade, os fatos, é que internamente nunca pensamos em trocar Tuchel. Nunca ligamos para ninguém. Nunca. Depois, há quem fale porque o papel de treinador do PSG é invejado. Felizmente, mas honestamente, o clube nunca pensou em outro treinador para substituir Tuchel, disse o brasileiro. Agora é a hora de focar em nosso objetivo. Estar juntos. Discutir coisas. Temos muitas pequenas preocupações, lesões, a forma de jogar, jogos internacionais, jogos perdidos. O tempo é para que todos se concentrem nisso e não desperdiçem energia com outra coisa, acrescentou Leonardo. Novo comandado de Rogério Senne, Gabigol, já teve desentendimento com o ex-goleiro em clássico. Atacante e novo treinador do Flamengo já foram rivais no futebol paulista. Acertado com o Flamengo, Rogério Senne vai comandar no clube caioca um jogador que teve um certo desentendimento com ele nos tempos de jogador. Em 2014, quando o técnico ainda era goleiro, ele e o atacante que defendia o Santos tiveram uma discussão após um clássico entre o Peixe e o São Paulo pelo campeonato paulista. Tudo começou por conta de um pênalti marcado e depois, a um lado, pela arbitragem em favor do Santos. Após a decisão definitiva, Gabigol, que tinha na época apenas 18 anos, reclamou a postura do veterano goleiro. Sobre o pênalti, o Rogério Senne manda no jogo. Ele falou, o juiz não tinha levantado a bandeira, mas voltou atrás, disparou Gabigol. O ex-goleiro sabia da declaração do atacante e rebateu. E se ele, Gabriel, disser que o mano no jogo está ótimo, assim ele aprende como se joga, disse. No campeonato brasileiro, as duas equipes voltaram a se enfrentar e novamente Gabigol e Rogério Senne discutiram durante a partida. Ou, discutiram bastante na partida. O atacante marcou na derrota do Peixe por 2 a 1 e falou sobre ter feito um gol no ídolo São Paulino. O clássico é assim, é rivalidade, um querendo ganhar do outro. O Rogério é um grande goleiro. No último clássico, a gente também se desentendeu. É assim mesmo, mas fico orgulhoso de ter feito um gol nele, disse. Rogério Senne cita zico, marca não anotado e grandeza na apresentação no Flamengo. Treinador de 47 anos, foi contratado pelo Clube Caioca. Novo treinador do Flamengo, Rogério Senne, foi apresentado pelo Clube Caioca no começo da tarde desta terça-feira. O técnico vai comandar o Clube Caioca na partida da próxima quarta-feira contra o São Paulo no Maracanã. Após ser elogiado pelo vice de futebol Marcos Braço e do diretor executivo Bruno Spindle, o ex-goleiro falou sobre a escolha e já assumiu o rubro negro. Sou muito agradecido ao Fortaleza. O torcedor fica triste, mas acho que compreende o tamanho do desafio. Difícil recusar o Flamengo pela grandeza, estrutura, jogadores que tem aqui. Para mim, é um dia especial para mim. Meus 30 anos de futebol. Já enfrentei Maracanã cheio. Vi zico. Até liguei para ele e pedi a entrada. Cara único. Admiro até pelas faltas. Ao abordar a forma como gosta de ver a sua equipe atuando, Rogério Senna afirmou que pode fazer variações de acordo com as características dos jogadores. No entanto, sua formação será sempre ofensiva. Temos de achar o esquema que o time mais se sente à vontade. No Fortaleza jogamos o 4-3-3, depois o 4-2-4. O que importa é que os jogadores se sintam à vontade. Vamos conversar e treinar. Temos de ser ofensivos. Gostar da posse de bola, disse. O novo técnico rubro-negro afirmou que vai tentar utilizar o que de melhor foi feito pelo português Jorge Jesus, campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado. É um estilo de jogo que gosto muito. Marcação alta com qualidade dos jogadores. Mas isso depende da parte física dos atletas. Quanto aos erros defensivos do time, principalmente nas derrotas frente a São Paulo, 4-1, e ao Atlético Mineiro, 4-0, com antecessor Domenic Torrent, Rogério afirmou que se trata de problemas coletivos. Erros defensivos são problemas dos sistemas de jogo. 10 gols em 3 jogos é um número muito elevado e vamos tentar ajustar com a colaboração de todos. Vamos gerar ideias e passar a situação para os atletas. Não se trata de um problema único. Jorge também fez questão de elogiar os goleiros do Flamengo e deu a entender que Diego Alves, cujo contrato termina no fim do ano, é o seu escolhido para ficar entre os titulares, apesar do talento e da boa fase de Hugo. Diego é um goleiro de seleção, de muitos anos na Europa e participou das últimas conquistas aqui no clube. Merece tudo respeito. Hugo vive um momento especial e é muito jovem, além do César e do Gabriel. O Flamengo está muito bem em serviço de goleiros. Para terminar, Rogério agradeceu a oportunidade no Fortaleza, onde trabalhou nos últimos 3 anos, sendo bicampeão cearense da Copa do Nordeste e da Série B do Brasileiro. Sou muito agradecido pelo tempo que passei no Fortaleza. Sei que o torcedor fica triste, mas acho que ele compreende o tamanho do desafio e do convite. Sabe que é difícil de se recusar pela estrutura, pelos atletas, pelo momento atual do Flamengo. É um caminho natural. No período da tarde desta terça-feira, Rogério será apresentado aos jogadores. Provavelmente deve ter sido apresentado. Vai orientar o primeiro treino e decidir a escalação para o primeiro duelo com São Paulo pela Copa do Brasil. Nova adiação Dias promete mudança de atitude e resgate da transição. Técnico argentino será submetido a uma cirurgia e ficará 10 dias afastado. Oficialmente apresentado pelo Botafogo nesta terça-feira, Ramon Dias não caiu de paraquedas no estágio Newton Santos. Segundo o técnico mais vencedor da história do River Plate, da Argentina, o novo comandante alvinegro tem consciência da realidade do clube. Financeira, política e principalmente dentro das quatro linhas. Congluioso na zona de abaixamento do Campeonato Brasileiro, Ramon Dias, na experiência de seus 61 anos, garante que a mudança de postura que propõe é fundamental para o resgate do Botafogo. São os jogadores que precisam mostrar um espírito diferente, saber atacar, defender, pois estão num clube grande. Precisamos ser bem práticos e simples neste início de trabalho. O Botafogo é grande, tem uma grande torcida e tem que ser protagonista no futebol brasileiro. Por que é grande? Na segunda será diferente. Espero que os jogadores entendam como vamos jogar taticamente, rapidamente e os resultados que precisamos alcançar. Temos confiança nos jogadores, destacou Dias. E foi a confiança na experiência e no trabalho de Ramon Dias no futebol sul-americano que renovou a esperança da diretoria e da torcida na construção de uma campanha mais sólida e distante do Z4 no retorno brasileiro. Apesar da expectativa, o treinador não estará aberto gramado contra o Red Bull Brantino na segunda-feira no Newton Santos. O treinador será submetido a um procedimento cirúrgico previamente agendado e ficará cerca de 10 dias afastado. Afastado por pelo menos 10 dias, totalmente alinhado à filosofia e métodos de trabalho do novo comandante Emiliano Dias, seu filho e auxiliar, assumiu o Botafogo nos primeiros dias. Com o dever de casa em dia, Dias já identificou correções a fazer ao analisar a derrota para o Bahia. Na partida com o Bahia, vi que o Botafogo tinha a possibilidade de ganhar e de perder, o que aconteceu. Algumas coisas vamos trocar na parte tática, no treinamento, e tratar de que o grupo entenda rapidamente a proposta. No Botafogo, me parece que a parte defensiva é jovem, muito rápida, os laterais atacam. Vamos mudar algumas coisas táticas, mas o que mais me agrada, e que temos juventude, podemos usar a dinâmica, avalhorias. Ildo na Argentina como jogador e treinador, Dias tem no currículo passagem pelo River Plate, San Lorenzo, independente da Argentina, América e do México, Oxford United, da Inglaterra, Pyramids, do Egito, Al-Itihad e Al-Hilal, da Árbia Saudita. No entanto, não escondeu a alegria proporcionada pelo Botafogo de trabalhar no Brasil. Agradeço ao clube pela possibilidade de vir ao clube mais tradicional do Brasil. Tem muita história, e isso me faz vir trabalhar aqui. Estou muito feliz. O que vamos prometer é muita dedicação, disciplina, trabalho. É o que eu tenho feito em toda a carreira. Sabemos que o clube está passando por situação que está na zona de rebaixamento, mas tem bons jogadores, tem tudo para sair da situação. Com o trabalho de todos, vamos adiante, disse o novo técnico Alvinil. Presidente da Assembleia Geral do Vasco, convoca eleições online para sábado. Apesar do recurso, os sócios poderão votar principalmente na sede do calabouço. Deve ser presencialmente, não sei, mas enfim. A instabilidade política no Vasco continua. Faules Xerene Jassus, o Moussa, presidente da Assembleia Geral do Vasco, convocou eleições online para este sábado. Os sócios que estão aptos para votar devem se calustrar no site até as 10 da manhã da próxima sexta-feira. A votação está prevista para durar das 9 da manhã às 10 horas da noite. Apesar do recurso online, a sede do calabouço estará aberta e equipada com urnas eletrônicas para aqueles sócios que não possuem acesso à internet ou aqueles que desejam votar no clube. Vale lembrar que o cadastro deverá ser feito para todos que desejam participar das eleições. A plataforma online escolhida pela Assembleia é a Eleja, a mesma criticada por Alexandre Campello e demais candidatos por gerar suspeita e desconfiança. O STJ suspendeu as votações do último sábado na sede do calabouço e deixou valendo a ação que marcava as eleições para o dia 14 neste sábado de forma online. Denilson compara possível destino de Cudê com Vasco e Botafogo. Já jogou a série B algumas vezes. Treinador argentino deixou o Inter de Porto Alegre. Líder brasileiro, o Inter de Porto Alegre perdeu seu treinador. Eduardo Cudê recebeu uma oferta do Cicelita de Vigo e deixou o clube gaúcho. Ao comentar o interesse da equipe espanhola, o ex-jogador e atual comentarista da Band, Denilson Polenizou. O Celta de Vigo hoje é como um Botafogo. Vasco, lá nos anos 2000, lutava na parte de cima da tabela. Tinha muitos jogadores de qualidade, mas há algumas temporadas vem jogando. Já jogou a série B algumas vezes. Fazer essa troca pode ser pela experiência, mas não há comparação entre Inter e Celta tecnicamente, afirmou. Atualmente, a equipe de Vigo ocupa a 17ª colocação no Campeonato Espanhol. Botafogo e Vasco ocupam respectivamente a 17ª e 18ª colocações no Campeonato Brasileiro. Política interna do São Paulo trava a renovação de Hudson com o Fluminense. O Clube das Langeiras quer o volante até o final da temporada. Adaptado ao Fluminense e ao Rio de Janeiro, o volante Hudson pretende continuar nas Langeiras por mais tempo. Ele, no entanto, está emprestado pelo São Paulo até o dia 31 de dezembro. As conversas com a possível renovação sequer começaram. Com a proximidade da escolha de novo presidente, o clube do Mambi só deve decidir a questão quando conheceu seu novo presidente. A diretoria do time de Guerreiros já fez contato com a equipe, que já encerra a carreira do volante e deixou claro que gostaria de mantê-lo no clube para 2021. Hudson é um dos líderes do grupo comandado por Odaí Helmer. A verdade é a maionese e... não, brincadeira. É por Odaí Helmer e conta com a admiração da comissão técnica e da diretoria. O ponto que pesa a favor de uma continuidade do Fluminense é que Hudson não faz parte dos fãs do São Paulo. O técnico Fernando Diniz, inclusive, referendou o empréstimo ao tricolor das Langeiras, onde trabalhou em 2019. Mas o treinador não tem seu emprego garantido com o próximo presidente. E por isso todos preferem esperar o resultado das eleições e a escolha de um novo comandante para o time. Mike Tyson diz que usou o pênis falso para driblar o doping. Ele usava aparelho com lina do filho e da ex-mulher para fugir dos juízes nos exames. Lenda mundial do boxe, o pugilista Mike Tyson fez uma revelação bizarra em seu podcast, o programa Hot Boxing with Mike Tyson. O atleta contou uma estratégia mais do que inusitada que já tomou para escapar do doping no fim dos anos 1990. O campeão mundial revelou que usava um aparelho chamado Wisinator, que pode ser traduzido como um pênis falso, e colocava o hino da ex-esposa Monica Turner e do filho para não ser pego pelo juízo nos exames que detectam uso de substâncias proibidas. Na época, o boxeador, já em declínio, na sua carreira, no final da década de 90, era usuário de maconha e cocaína e adotou a tática para fugir do doping. Foi incrível, cara. Eu coloquei a urina do meu bebê nele, no Wisinator, e às vezes, uma vez, eu estava usando a urina da minha esposa e ela me disse, querido, é melhor você não esperar que eu esteja grávida ou algo assim, e eu disse, não, nós não vamos mais usar você, vamos usar o garoto, porque eu fiquei com medo de que a piranha pudesse acusar grávido, não, melhor, de que a piranha, não, minto, de que a coisa pudesse acusar grávido, revelou Tyson. Aos 54 anos, Mike Tyson voltará aos rins. No próximo dia 28 de novembro, ele vai enfrentar o veterano, o também veterano, Roy Jones Jr., de 51 anos, em Los Angeles. Fórmula 1 divulga calendário de 2021 com um grande prêmio do Brasil em São Paulo. Prova em Interlagos ainda está sujeita, confirmação em calendário com número recorde de provas. A Fórmula 1 oficializou o calendário da temporada de 2021 na manhã desta terça-feira, dia 9. Como esperado, a próxima temporada da maior categoria do automobilismo mundial terá um número recorde de corridas, com 23 etapas. Como adiantado pelo motorsport.com, o Brasil fará parte do campeonato com a volta do grande prêmio do Brasil em Interlagos. A corrida em São Paulo não pôde ser realizada em 2020, em consequência da Panda e Mia, mas ainda depende de confirmação da Liberty Media. A data prevista é de 14 de novembro. Outra confirmação é o corte do grande prêmio do Vietnã, que também acabou não ocorrendo este ano. Não será realizado também em 2021. A prova seria uma das novidades da temporada de 2020 e agora pode acabar nem saindo do papel. Com isso, o calendário tem um espaço de quase um mês entre as etapas da China e da Espanha. Porém, ainda é um calendário de 23 etapas, com a vaga de 25 de abril sendo listada como A Confirmar. A temporada está marcada para começar em seu palco tradicional, o Grande Prêmio da Austrália, em 21 de março. Neste ano, a Fórmula 1 chegou a ir para a Melbourne, mas um caso positivo de Covid-19 na McLaren levou ao cancelamento da etapa, com horas, para o início do primeiro treino em nível. Na sequência, a categoria visita o Bahrein e a China. Após a rodada confirmar, em 25 de abril, o Grande Prêmio da Espanha está marcado para ser a primeira prova em solo europeu. Mas a etapa, realizada em Barcelona desde 1991, ainda precisa finalizar o contrato, assim como o Brasil. Após a Espanha, a Fórmula 1 seguirá a tradicional sequência de provas formada por Mônaco, Baku, Montreal, Paul Ricard, Red Bull Ring, Silverson e Hungaroring, com esta última fechando a primeira metade da temporada antes da pausa de verão. A maior parte de agosto está dedicada ao fechamento das fábricas e a ação retornará com a primeira rodada tripla do ano. A conhecida sequência dos grandes prêmios da Bélgica e da Itália receberá agora a Companhia da Holanda, que teve a sua data mudada do primeiro para o segundo semestre. Tudo começará em Spa-Francorchamps, em 29 de agosto, seguido de St. Forte, em 5 de setembro e Monza, no dia 12. A segunda rodada tripla da temporada acontecerá logo na sequência e promete ser bem exaustiva para as equipes, começando em Sochi, na Rússia, em 26 de setembro, antes dos grandes prêmios de Singapura, em 3 de outubro e do Japão, no dia 10. Na sequência, a Fórmula 1 volta ao continente americano para o grande prêmio dos Estados Unidos, no dia 24 de outubro e do México, na semana seguinte. E a categoria terá uma semana de intervalo antes da prova em Interlagos. A temporada chega ao fim, com duas provas no Oriente Médio. A estreia do grande prêmio da Bahia Saudita, em 28 de novembro, no circuito de rua de Jeddah, e com o grande prêmio de Abu Dhabi, em 5 de dezembro. O CEO da Fórmula 1, Chase Carey, vinha reafirmando que esperava entregar um calendário mais próximo do normal, apesar da situação fluida da panda Emya, com a Europa voltando a se fechar em meio a uma segunda onda de casos. Carey espera, inclusive, contar com a presença de fãs. Estamos felizes por anunciar o calendário provisório de 2021 da Fórmula 1, após extensas conversas, com nossos promotores, equipes e a FIA. E estamos planejando para os eventos de 2021, com a presença dos fãs e uma experiência próxima do normal. E esperamos que nossos acordos possam ser honrados. Provamos que é possível viajar com segurança e operar nossas corridas. Os promotores vêm reconhecendo cada vez mais a importância desse ingrediente, lidando com o vírus. Na verdade, muitos promotores pretendem usar nossos eventos como uma plataforma que mostra ao mundo que estamos seguindo adiante. Estamos felizes ao ver a Árabia Saudita juntando seu calendário, e igualmente animados pelo retorno às pistas que esperávamos correr em 2020. Queremos agradecer a todos os nossos promotores e parceiros pelo entusiasmo contínuo e colaboração. Mal podemos esperar para entregarmos aos fãs uma temporada emocionante nas pistas. Confira como ficou. Etapa 1. Grande Prêmio da Austrália em Melbourne, 21 de março. Etapa 2. Grande Prêmio do Bahrein em Saquir, 28 de março. Etapa 3. Grande Prêmio da China em Xangai, em 11 de abril. Etapa 4. A confirmar, no dia 25 de abril. Etapa 5. Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, no dia 9 de maio. Etapa 6. Grande Prêmio de Mônaco, no dia 23 de maio, em Mônaco. Etapa 7. Grande Prêmio da Azerbaijão, em Baku, no dia 6 de junho. Em 8º. Grande Prêmio do Canadá, em Montreal, no dia 13 de junho. Em 9º. Grande Prêmio da França, em Paul Ricard, no dia 27 de junho. Etapa 10. Grande Prêmio da Áustria, Red Bull Ring, no dia 4 de julho. No dia 11. Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone, no dia 18 de julho. Etapa 12. Grande Prêmio da Hungria, em Unger Ring, no dia 11 de agosto. Etapa 13. Grande Prêmio da Bélgica, em Spa-Francorchamps, no dia 29 de agosto. Etapa 14. Grande Prêmio da Holanda, em Sainte-Vort, no dia 5 de setembro. Etapa 15. Grande Prêmio da Itália, em Monza, no dia 12 de setembro. Etapa 16. Grande Prêmio da Rússia, em Sote, no dia 26 de setembro. Etapa 17. Grande Prêmio da Singapura, em Mariana Bay, no dia 3 de outubro. Etapa 18. Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, no dia 10 de outubro. Etapa 19. Grande Prêmio dos Estados Unidos, no circuito das Américas, no dia 24 de outubro. Etapa 20. Grande Prêmio do México, no Autódromo Hermanos Rorias, no dia 31 de outubro. Etapa 21. Grande Prêmio do Brasil, sujeito a confirmação de contrato, no dia 14 de novembro, em Interlagos, São Paulo. Etapa 22. Grande Prêmio da Arábia Saudita, em Jedá, no dia 28 de novembro. Etapa 23. Grande Prêmio de Abu Dhabi, em Abu Dhabi, no dia 5 de dezembro. E entenda a situação Rio-São Paulo com relação ao Grande Prêmio do Brasil. Desde antes do ano passado, as duas cidades travam disputa para receber a etapa brasileira da Fórmula 1 no futuro. Embora a capital paulista já tenha um autódromo pronto e bastante popular, Interlagos, falta a candidatura paulistana, o aporte financeiro que os cariocas dizem ter. São Paulo tem o ônus de ser uma das provas da Fórmula 1, junto de Mônaco, que não pagam taxa para a categoria, para assediar uma corrida. O autódromo de Deodora é orçado em cerca de 800 milhões de reais, e visto pela Prefeitura do Rio, pelo governo Estadói, pelo presidente Jair Bolsonaro, como trunfo para desbancar a concorrência em São Paulo, e levar novamente a corrida da Fórmula 1 à capital fluminense no futuro. A assinatura do contrato entre a Prefeitura e o consórcio Rio Motorsports, responsável pela obra, depende da aprovação do Estúdio Impacto Ambiental, EIA-RIMA. A floresta do Camboatá, cedida pelo exército em Deodora, é considerada o último lugar de Mata Atlântica de áreas planas na cidade, e tem 170 itais, dos quais 55 deverão virar área construída, totalizando 70 mil árvores. Os promotores da etapa de Interlagos querem uma renovação com a Fórmula 1, porém enfrentam a concorrência fluminense. O Rio teria oferecido cerca de 65 milhões de dólares, ou 353 milhões de reais. Já São Paulo teria feito proposta de 20 milhões de dólares, ou 109 milhões de reais. O projeto de levar a Fórmula 1 para o Rio tem forte apoio político do presidente, mandatário paulista, mas fez sua carreira política no Rio, e um de seus filhos, Flávio Bolsonaro, é senador pelo Estado. Outro herdeu Jair, Carlos Bolsonaro, é vereador na capital. Todos já defenderam publicamente a construção do autódromo em Deodoro. A iniciativa também tem contrato para receber a MotoGP em 2022, mas as obras parecem longe de começar. De todo modo, a Secretaria de Deportes do Rio de Janeiro aprovou em novembro o projeto para a realização da prova por 10 anos na capital, autorizando captação de 302 milhões de reais em incentivos fiscais para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em 2021 e 2022. Seriam 151 milhões de reais por evento, mas como o valor começará a ser pago antes, não haverá estudo do limite de 138 milhões de reais anuais previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. O valor será investido para pagar parte da taxa à Liberty Media para a realização da prova. Situação Vietnã abre possibilidade para substitutas em 2021. A edição inaugural do GP, que seria realizada nas ruas da capital Hanoi, não consta no calendário com fontes, indicando que a prova foi descartada devido a questões políticas que envolvem a corrida. A situação da Covid-19 no país não tem relação com o caso, já que o Vietnã registra um número baixo de casos em comparação com outros locais que a Fórmula 1 deve visitar em 2021. Na verdade, a decisão foi tomada, com base na prisão de um dos principais nomes da organização da etapa, acusado de corrupção, em agosto deste ano. Nguyen Duk-Chun, presidente do Comitê de Pessoas de Hanoi, foi preso por suposta procreção de documentos que continham segredos estatais, sem relação com o GP. Mas, como ele foi uma pessoa essencial na construção do acordo com a Fórmula 1, criou um impacto na etapa. Segundo anunciado pela BBC Sport, as conversas seguem para a realização da etapa em 2022. Mas, a situação de Chun, além de uma visão do governo local, de focar em outros assuntos, torna as chances baixas. Ainda segundo a publicação, a Fórmula 1 considera ocupar esse espaço como uma prova em solo europeu, iniciando a caminhada no continente, aliás, antes mesmo no Grande Prêmio da Espanha. E três pistas são vistas como potenciais candidatas. Istambul na Turquia, Imola na Itália e Portimão em Portugal. Nova parceria com ThePlayer.com A melhor... Ah, não, não. Minto, minto, desculpa. Desculpa, desculpa. Essa aí é anúncio. Muito bem. A Fazenda Doze Na coluna de Fábio Oliveira de O Dia, Matheus Carrieri revela que estava saindo com uma mulher mais jovem, antes de entrar em A Fazenda. O ator assume que quer ver o que vai acontecer com a ex-aferra. Matheus Carrieri fez uma revelação para Abiel e Thaís Reis nesta terça-feira, dia 10. O ator contou que estava saindo com uma mulher mais nova, antes da Panda Emya do Novo Chorona Vias se instalar no país em março. Eu estava saindo com uma mulher de 26 anos, antes da Panda Emya, e um dia, quando cheguei a casa, ela estava assistindo High School Musical com as minhas filhas. Pelo menos se dá bem com elas, brincou o ator. O peão já tinha falado uma vez que não queria expor a sua vida amorosa. No entanto, para Thaís Biel, ele abriu o jogo e mencionou que havia uma pessoa que ia ver. Vamos ver o que vai rolar. Estava rolando, mas a gente deu uma segurada, porque sabia, porque sabia que eu vinha para cá. Ela viu que não fiquei com ninguém aqui. Ela estava lá vivendo, não tinha obrigação de ficar esperando nada. Vamos ver, concluiu. Ainda na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, devia ter denunciado, revela a cantora, sobre o abuso de um ex-namorado. Débora Blando conta que ficou receosa de expor a situação. Cantora e morando em um templo budista na Inglaterra desde o ano passado, Débora Blando resolveu falar pela primeira vez sobre os abusos de um ex-companheiro. Tive um namorado muito abusivo, que forçava uma barra e também forçava psicologicamente, mas teve uma noite que ele forçou geral. Falei, por que você estava me forçando? Soltou a namorada. Pá! Foi uma coisa horrível. Teve um momento que eu tive de empurrar ele e falei, você não toca nunca mais em mim. Começou a contar a cantora, que ainda descobriu que o ex fazia isso com outras mulheres. Débora que evitou falar, quando aconteceu a situação, relembrou que fugiu e voltou a morar com a mãe. Foi uma situação horrível. Consegui me lembrar dessa pessoa indo para a casa da minha mãe na época. Eu devia ter denunciado, mas não denunciei. Eu não quis me expor como artista. Às vezes é até pior. Você sabe que vai ser exposta aí. Já está tão fragilizada com uma situação daquelas. De onde vai tirar força emocional para dar entrevista, passar no meio do público? Depois de estar em uma situação fragilizada. Não é fácil. Hoje sou uma mulher madura. Com certeza teria denunciado. Revelou em entrevista ao G-Show. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, de O Dia, é exclusivo. Felipe Tito, já contaminado com a Covid-19, esteve em evento com outros famosos. O ator apareceu na festa de uma marca de carros, justamente no dia que começou a sentir os primeiros sintomas. Esta colunista confessa que ficou bem confusa ao ver o recente depoimento de Felipe Tito em seu Instagram. Acontece que, após ser diagnosticado com a Covid-19, o ator narrou a evolução de sua doença, desde que começou a sentir os primeiros sintomas. O fato, segundo ele mesmo, começou a ocorrer entre o domingo dia 1º e a segunda-feira dia 2º. Sim, o mesmo domingo em que o ator estava em um evento de lançamento da marca de carros Porsche. Apesar de São Paulo já estar em Bandeira Verde, onde já estão liberados os eventos, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, não aconselha que eles sejam feitos. Pelo contrário, diz que as pessoas devem permanecer em casa e sair somente para o necessário. Segundo esta coluna, por ou com a assessoria de imprensa da marca de carros, todos os eventos foram testados através do teste PCR, mas ainda assim ficamos intrigados. Se Tito sentiu os primeiros sintomas no próprio domingo, ele já estava com vírus incubado em seu corpo há pelo menos 4 dias, o que coloca em cheque o exame feito. Ainda de acordo com a assessoria da marca, o resultado de Tito deu negativo. Teria o laboratório em questão errado na análise do exame? Bom, nós consultamos um especialista para atirar essa dúvida. Segundo o infectologista Edmilson Migotsky, pode ter acontecido um falso negativo no exame de Tito. Mesmo a pessoa com sinais e sintomas da Covid-19 em 5% a 40% dos casos, o PCR testa negativo. Esse falso negativo pode acontecer, está bem descrito na literatura. Testando negativo, sugere princípio que tivesse com a carga viral bem baixa, pelo menos provável a transmissão do vírus. Essa é uma possibilidade, explica o médico. Uma outra questão é que, segundo uma pessoa que estava no evento, houve cumprimento entre as celebridades que estavam no local, entre elas Lucy Ramos, Juliane Treviso e o evento. Ou seja, apesar da marca salientar que foram obedecidas todas as normas de higienização, nada garante uma possível transmissão para outras pessoas. Vale ressaltar que todos os famosos e outros presentes à festa, assim como Tito, tiraram o fóssil no mesmo ponto ao lado do carro, e nenhum usava máscara, como é possível ver em fóssego do dia do evento. Todos os famosos entraram no carro sem o uso de máscara. A coluna procurou a marca para saber a sua posição, e nos foi informado de que todos os convidados funcionários foram testados através do PCR, e que todos os cuidados de higienização, como o uso de máscaras, alquim gel e distanciamento social, foram cumpridos. Ainda ressaltaram que o evento foi realizado em um espaço aberto e ventilado. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, IPTU atrasado de imóvel do rei já começa a ser quitado por Ed Carlos. Segundo a assessoria do rei, ele não cobra aluguel do amigo, apenas o pagamento das despesas de IPTU e de contas de consumo. A assessoria do Roberto Carlos emitiu um comunicado com exclusividade a esta coluna para esclarecer a dívida de IPTU de um imóvel do cantor, localizado no Cambuci, em São Paulo, onde funciona o restaurante do Cantor Ed Carlos, amigo de longa data do rei. Após ver a público a informação sobre a prefeitura da cidade ter pedido a penhora dos bens de Roberto Carlos para quitar a dívida de IPTU e do imóvel, no valor de R$ 45 mil, a equipe do cantor explicou que o débito, na verdade, devia ter a responsabilidade de Ed Carlos, que já começou a quitar a dívida. A assessoria do artista, Roberto Carlos, vem esclarecer que o imóvel localizado em São Paulo, que foi noticiado na segunda-feira, nos meios de comunicação, com penhora por falta de pagamento de IPTU, de fato pertence ao artista e que foi gentilmente cedido ao amigo Ed Carlos sem nenhuma cobrança de aluguel. O combinado entre as partes é que as despesas de IPTU, luz, água e gás é de responsabilidade do inquilino, que sempre honrou os pagamentos de todas as taxas durante todo o tempo em que ocupa o imóvel. O valor devido ao IPTU em questão foi devidamente parcelado e teve a sua primeira parcela quitada ontem pela senhora Vânia, esposa do Ed Carlos. informe o comunicado. Muito bem. Essa aqui é a água, tá gente? Fãs questionam o vídeo de Luca, em show aglomerado na Pandaemia. Cantora alega TBT. Um vídeo postado pela cantora Luca, dona do hit de Tô Nem Aí, no último dia 2 de novembro, em seu perfil nas redes sociais, viralizou e chocou os seguidores por mostrar a cantora reunida com várias pessoas cantando sem máscara de proteção contra a Covid-19. O assunto foi destaque no Melhor da Tarde desta terça-feira, dia 10. Luca cantava o sucesso Tô Nem Aí, em uma aglomeração na Rua Legal e Maciel, no Rio de Janeiro, lugar famoso por seus barzinhos. A cantora disse com exclusividade ao programa da Band, que o vídeo não passa de um TBT. O programa da Band, comandado pela Cátia Fonseca. Neste vídeo, tem uma menina falando quem é ela e a gente vive num país que tem memória curta e aproveitei para fazer um texto porque acho que tem uma história bonita na música e as pessoas esquecem. Postei mais pela legenda do que pelo vídeo. Só esclarecendo essa dúvida. Isso tudo vai passar. Por enquanto, máscara e álcool em gel. Foi o que disse a cantora. A cantora Luca, aquela que canta. Aquela que canta. Tô Nem Aí, Tô Nem Aí, Pode ficar com seu mundinho, Eu não tô nem aí, Tô Nem Aí, Tô Nem Aí, Não vem falar de seus problemas Que eu não vou ouvir. É, grande Luca, Luciana Carina. Muito que bem. Grande cantora Luca. Cantora Luca que já é mãe, Na coluna de Fábio Oliveira de O Dia, Atrair um Amor de Verdade, Diz a atriz sobre namorada. Carol Lannis, Que interpretou a Pequena Ágata da novela Avenida Brasil em 2012, Assumiu recentemente namoro. Carol Lannis, Atriz que interpretou a Pequena Ágata da novela Avenida Brasil em 2012, Assumiu recentemente namoro. Falou sobre o impacto da namorada em sua vida. Eu tô amando, E esse sentimento tem me deixado mais bonita, De dentro pra fora. Disse ela no Instagram, Nesta terça-feira, dia 9. Ela, que hoje mora em Mato Grosso, Onde faz faculdade de artes cênicas, E trabalha como DJ, Falou sobre a importância da autoaceitação Para poder vivenciar o amor. Você aceita o amor? Primeiro o seu. Só quando eu entendi meu amor por mim, Todas as minhas falhas, Meus erros, Minhas curvas, Foi que eu atraio um amor de verdade. Ame-se, Permita-se ser amada, Ensinou. Ainda na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, Maria Cardi posa nua e revela, Está faltando marido. A Life Coach fez mais do que um clique usado em sua rede social. Maria Cardi apareceu completamente nua, Sentada em uma cadeira nesta terça-feira, dia 10, Para fazer uma reflexão sobre alguns padrões estéticos. A Life Coach assumiu o que pensou na foto, Ao ver um clique, Ousado de Mariana Goldfarb e Cauã Raimond. Achei, Achei, Top, Vamos dizer outra coisa. Eles estavam nus. Então eu pensei, Quero uma foto dessa do meu celular mesmo. Tudo bem, Está faltando marido, Mas a foto eu já posso fazer eu comigo mesma, Porque no momento estão me curtindo assim. Eu comigo mesma, Escreveu na legenda. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Marília Mendonça surpreende fãs, Ao aparecer ainda mais magra. Cantor mostra que está empenhada nos exercícios físicos, Na dieta para eliminar os quilos extras. Marília Mendonça está mesmo empenhada em eliminar os quilos extras, Mas os bons resultados já são evidências do corpo da cantora. A sertaneja publicou uma foto no Twitter, Nesta terça-feira dia 10, Maliando em uma sala de musculação, E aparece com a silhueta mais enxuta. Amo meu teacher, Mas a academia de hotel com ar marcado só para nós é bom demais, Escreveu ela na legenda da imagem. Vários fãs trataram de elogiar a forma física de Marília, Você está esbelta, Esbeltíssima, Escreveu uma seguidora. Que corpão, meu pai amado, Comandou a segunda internauta e a terceira completou. Como você está magra. Recentemente ela contou o que sabe fazer uma dieta. Estou fazendo uma estratégia low carb, E estou me dando muito bem. Já estou no meu menor peso desde quando tive o Léo. Também comecei a fazer jejum intermitente. A minha mãe está fazendo. Mudou muita coisa, Quebrou vários tabus que eu tinha. Me sinto muito bem, De verdade. Me sinto mais ativa, Contou Marília. Ainda na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, Namorada, Deixe arrecado romântico e apaixonado para o Whindersson Nunes. Sinto sua falta a cada segundo que fico longe de ti. Diz Maria Lina Degan. Maria Lina Degan, Namorada de O Dia, Deixe arrecado romântico e apaixonado para o humorista, Após ele desabafar nas redes sociais sobre sua saúde mental nesta terça-feira, dia 10. Sinto sua falta a cada segundo que fico longe de ti. Declarou Maria em um story publicado, Ou melhor, Postado em seu perfil no Instagram. Mais cedo, Whindersson Nunes abriu a caixa de perguntas do Instagram, Para que os seguidores perguntassem sobre várias curiosidades. Ele falou do sucesso na carreira. Eu acho que hoje é a parte mais difícil. Eu amei conquistar, ganhar, vencer, crescer. Nada disso foi difícil para mim. Eu amei. Mas hoje a minha cabeça está perturbada demais. Acho que essa é a parte mais difícil. Confessou o humorista, Que também falou sobre depressão e uso de remédios. Depressão é uma doença. Não tomar remédio para uma doença é como andar com uma ferida aberta por aí. É fácil se condominar, se afetar. E você toma coisas todos os dias e não sabe. Às vezes que até te fazem mal. Por que não tomar uma paradinha? Por que não tomar uma paradinha que vai te ajudar? Ou melhor, que vai ajudar você a se curar? Está tudo certo, irmão. Tomar remédio não significa estar mal. Significa que você se importa contigo. Ou que você se importa consigo, né? Tomar mais um copo d'água. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Cissa Guimarães ensina a subir em árvore aos 63 anos. A apresentadora mostra a Pé-Altice e vários famosos e brincam. E fãs brincam, aliás, com o bom humor da também atriz. Cissa Guimarães compartilhou em suas redes sociais uma Pé-Altice, que fez no último final de semana, perto de sua casa, na Gávea. Aos 63 anos, dona do bordão. Gentem, como a Gentem, que desde março apresenta o quadro com esse nome do programa É de Casa, subiu em uma árvore. Tem tempo que eu não subo numa árvore. Vamos embora subir na árvore. Falta mais um pé aqui, agora aqui e aqui. Acho que deu. Está bom. Já saí bastante do chão. Olha o riozinho ali atrás. Adoro subir em árvore, declarou, enquanto filmava a brincadeira. Tem até um lugarzinho para sentar aqui, para botar o pé. Lá em cima dá para subir mais. Mas eu vou largar esse negócio aqui. Quer que topa subir numa árvore comigo? Vem, vamos subir numa árvore. Convidou aos risos. Mais famosos e fãs deixaram recado nos comentários da postagem, brincando com a energia e o bom humor da também atriz. De madrugada, Anitta. Grava clipe nos Arcos da Lapa. Cantor esteve no boêmio bairro nas primeiras horas desta terça-feira. Anitta não para. A cantora gravou um clipe nos Arcos da Lapa na madrugada desta terça-feira. A cantora usou um look inspirado na boêmia característica do bairro, com direito a chapéu, casaco, top e hot pants. Depois da gravação, uma verdadeira multidão se aglomerou para adiar fósforo com a cantora. De máscara, Anitta pousou com seus fãs. Hashtag verificamos. É falso que juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos foi acusado de abuso sexual por Biden. Circulou nas redes sociais que o juiz da Suprema Corte americana Clarence Thomas teria sido acusado pelo novo presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, de abuso sexual e espancamento da sua esposa. A publicação diz ainda que o magistrado irá julgar a suposta fraude eleitoral nas eleições do país. Por meio do projeto de verificação de notícias, os usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confio a seguir o trabalho de verificação da agência Lupa. Thomas Clarence, homem honesto e honrado, que foi difamado, humilhado e acusado por Joe Biden em 1991 por abuso sexual e espancamento de sua esposa de ser gay, é o homem que preside a Suprema Corte americana que julgará as fraudes eleitorais. A informação analisada pela Lupa é falsa. O juiz Clarence Thomas foi acusado de assédio sexual em 1991, quando foi nomeado para a Suprema Corte, mas o presidente eleito Joe Biden não foi autor da denúncia. A acusação partiu de Anitta Hill, professora de direita da Universidade de Oklahoma. Biden apenas presidiu o Comitê Judiciário do Senado, responsável por confirmar ou rejeitar a nomeação, e determinou que Hill fosse ouvida pelos senadores. Não há registro de que ele tenha acusado o juiz de ser gay ou espancar sua esposa. Por fim, Thomas não era presidente da Suprema Corte. Quem ocupou o posto atualmente é o juiz John G. Roberts. Thomas foi nomeado para a Suprema Corte pelo então presidente George H. W. Bush em 1991. Enquanto a nomeação tramitava no Senado, Hill acusou o futuro juiz com quem tinha trabalhado junto no Departamento de Educação e na Comissão de Oportunidades Riguais de Emprego. Segundo a professora, Thomas pressionava para que eles saíssem juntos. Conversava sobre pornografia e se referia ao tamanho do seu pênis. O nomeado negou as acusações, dizendo que foi alvo de um linchamento moral. Em 11 de outubro, Hill depôs ao Comitê Judiciário do Senado, presidido por Biden, sobre as acusações. As perguntas direcionadas a Anitta nas sessões foram bastante questionadas. Hoje e na época, por incentivar a culpabilização da vítima. Apesar das acusações, o nome de Thomas foi aprovado pelo comitê e posteriormente pelo resto dos senadores, por 52 votos a 48. Biden votou contra. 19 anos depois, ele continua sendo um dos novos juízes da Suprema Corte. Em abril do ano passado, Biden chegou a telefonar para a professora para demonstrar arrependimento pelo que ela sofreu nas sessões. No entanto, ela não se demonstrou satisfeita com as declarações. Hashtag verificamos Fotos de cédulas supostamente achadas no lixo são antigas e não têm relação com as eleições americanas de 2020. Circulam nas redes sociais uma foto que mostra pessoas despejando desenhos de cédulas de votação sob uma mesa. A legenda relaciona a imagem a um episódio ocorrido no condado de Luzerne, na Pensilvânia, em que cédulas militares foram encontradas no lixo. Por WhatsApp, leitores da lupa sugeriram que esse conteúdo fosse analisado. Confiei a seguir o trabalho de verificação. Cédulas militares encontradas no lixo na Pensilvânia. A maioria é votos de trunfo. As cédulas foram descobertas durante uma investigação sobre questões eleitorais no condado de Luzerne, na Pensilvânia. A maior parte das cédulas descartadas foi para o presidente Trump, desde que acompanha imagens de supostas células encontradas no lixo na Pensilvânia. A informação analisada pela lupa é falsa. A foto compartilhada foi tirada em 2018 e, portanto, não tem nenhuma relação com o episódio relatado no condado de Luzerne, na Pensilvânia, no início do mês. A imagem foi registrada pela fotógrafa Elaine Thompson, da agência de notícias Associated Press, e mostra funcionários de um condado no estado de Washington, descarregando uma caixa com dezenas de votos eleitorais. Em setembro, nove cédulas usadas por militares para votar nas eleições, número consideravelmente menor ao mostrado na imagem, foram encontradas no lixo, no condado de Luzerne, no estado da Pensilvânia. O condado enviou um comunicado para a imprensa, alegando que um funcionário terceirizado descartou as cédulas no lixo do escritório eleitoral. Ele havia sido contratado no dia 14 de setembro, dois dias antes do episódio ser descoberto, e então foi afastado da função. O Departamento Federal de Investigação, FBI, e autoridades locais na Pensilvânia estão investigando o caso. Essa informação também foi verificada pelo site Aos Fatos. Hashtag Veificamos Vídeo que mostra fraude de votos, ou melhor, fraude de votos, foi feito na Rússia e não nos Estados Unidos. Circula pelas redes sociais um vídeo que mostra pessoas inserindo várias cédulas em uma urna. A legenda que acompanha a gravação afirma que a ação se tratava de uma fraude nas eleições americanas, já que funcionários do setor de votação extraíam manipulando os laços. Por meio do projeto de verificação de notícias usuais do Facebook, solicitaram que este material fosse analisado. Confio a seguir o trabalho de verificação da Lupa. Mais uma fraude nos Estados Unidos. Funcionários do setor de votação colocavam dezenas de células preenchidas dentro das urnas. Legenda de Vídeo compartilhado no Facebook, que até as duas da tarde do dia 10 de novembro de 2020, tinha sido compartilhado por mais de 300 pessoas no Facebook. A informação analisada pela Lupa é falsa. Na realidade, o vídeo foi gravado em 2018 e mostra pessoas tentando fraudar as eleições da Rússia. O caso foi relatado em uma reportagem do jornal The Washington Post, que informou que houve outros episódios de fraudes filmados naquele ano. Os vídeos vieram de Moscou, no Extremo Oriente, Chechene e Daguestão, entre outros lugares. Alguns desses assos foram tão flagrantes que os resultados de várias destas citações foram anulados. O Washington Post informou ainda que após a divulgação do vídeo analisado pela Lupa, a votação naquela região foi cancelada. Em 2018, o presidente Vladimir Putin foi reeleito com 76% dos votos, ganhando de seu concorrente com uma margem de mais de 60 pontos percentuais. Além disso, o vídeo também mostra alguns elementos que comprovam que a gravação foi feita na Rússia. Na urna que aparece nas imagens, por exemplo, é possível ver o brasão de armas russo. O símbolo mostra uma águia com duas cabeças e asas abertas. Nos Estados Unidos, esse vídeo circulou pelas redes sociais, afirmando tratar-se de fraudes nos votos em Michigan, um dos estados que contribuíram para a eleição de Joe Biden como presidente. No exterior, o conteúdo foi transmitido pelo PolitiFact. No Brasil, o Aos Fatos também verificou o post. Caveiras são enfeitadas com toucas e cigarros para a festa religiosa na Bolívia. A panda Emya do Chirona Viles não impediu que uma tradicional festa religiosa fosse realizada na Bolívia. Trata-se da Fiesta de las Nihatitas, que ocorreu no domingo, dia 8 de novembro. Na cerimônia, crânios dos mortos são retirados de túmulos e gavetas e decorados com toucas ou chapéus com os nomes deles, flores, incensos, óculos de cruz e outros adereços, além de oferendas alimentares, bebidas e cigarros, como aconteceu no Cemitério Geral de La Paz. O evento é um agradecimento por favores e proteção obtidos por meio dos defuntos. E o último do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Por que a Loura não toma leite gelado? Um dia um homem perguntou ao outro, por que a sua mulher, Loura pra variar, não toma leite gelado? E o outro respondeu, cara, é o seguinte, é porque a vaca não cabe na geladeira. E com essa, eu venho. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição de quarta-feira, 11 de novembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, se Deus quiser, os anjos que eu permiti. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui, melhor dia da vida de vocês, abençoadas e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, Abba Pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui! Fui! Música Música Música